O mal é o dacioso e o bem é tímido O mal se expressa ao máximo e o bem é o mínimo O mal nos leva no grito e o bem se cala O mal até manda flores, mas o bem exala O mal tá sempre na capa e o bem no rodapé O mal fere e desacata e o bem se humilha até O mal sempre dá ibope e o bem pôr do seguidor O mal é da hora, é top e o bem devagar com amor O mal sobe a ribalta e o bem foge da luz O mal não assume as faltas e o bem carrega a cruz O mal obra concentrado e o bem dispersivo O mal é obstinado e o bem compassivo O mal sempre belicoso e o bem almeja a paz O mal é tentaculoso e o bem complô não faz O mal é no paralelo e o bem oficial O mal obra o ano inteiro e o bem é sazonal O mal tá sempre com fome e o bem come depois O mal é sofisticado e o bem feijão com arroz O mal sempre faz de novo e o bem perdoa O mal fica raízes quando o bem voa O mal é o bem doente e o bem a cura O mal segue arrogante e o bem ternura O mal sobe a cabeça e o bem desce a cidade O mal trava o planeta e o bem faz caridade O mal é um instrumento O bem nosso objetivo E o bem cristianizado é o mal vencido O mal é um instrumento O mal é um instrumento O bem nosso objetivo E o bem cristianizado é o mal vencido O mal é um instrumento O bem nosso objetivo E o bem cristianizado é o mal vencido O mal é um instrumento O mal é um instrumento O bem nosso objetivo E o bem cristianizado é o mal vencido O mal é um instrumento O bem nosso objetivo E o bem cristianizado é o mal vencido O mal é um instrumento O bem nosso objetivo Obrigado.